Marcelo, a gente tem que falar disso também, porque eu tenho um orgulho enorme de estar fazendo parte da LBB. Estou vendo que é um grupo que está crescendo muito, né? E tem que crescer mais, tem que crescer mais o lojista, tem que estar junto, né? Mostrar a força, né? Sem estar junto a gente acabou de mostrar, né? Saiu o resultado do NPD mostrando aí que... Crescemos. Crescemos, né? Ganhamos fatia. E imagina todos juntos, de mãos dadas, né? Aí que a gente consegue mostrar mais ainda essa força. Já tem muito tempo que você está na LBB, não tem? Sim, faz uns cinco anos, uns seis anos. Eu sempre acreditei que a gente deve se organizar, né? Como sociedade civil, tem que se organizar, tem que falar. Não pode deixar na mão só de um lado, né? Vamos dizer, só de políticos, ou só de imprensa, ou só de quem tem o poder de comunicação. No caso, uma televisão, um grupo de atores. Não dá para ficar... A palavra não pode ficar... Não pode ser dominada por um determinado grupo. Ela tem que ser democrática, né? E, no final das contas, a democracia não é muito representativa. Porque estão ali os políticos meio que se... Meio que trabalham em conjunto para gerar mais renda para eles, para arrecadar mais, para aumentar o fundão. Então, se a gente não se juntar... Então, eu já falei na Associação dos Logísticos da 25, e aí trouxe um pouco dessa experiência para a Associação dos Brinquedeiros, né? Que eu já tinha um pouco. Mas não fui eu que fundei, não. Já veio até do Sayon. O Sayon fez parte da primeira iniciativa. Acho que deve fazer uns dez anos. E algumas das pessoas que estavam ali fizeram chegar nessa nova LBB, teoricamente. É o Júlio, lá no Rio, da Toy Boy, que carregou a presidência durante um bom período. E a transição meio que se completou com o Ricardo, da Chicos, né? Em Santos. Com o Ricardo Barros, que é meu amigo. Que a Chicos era onde eu comprava brinquedo, porque eu sou de Santos. Então, era onde eu frequentava, comprava os meus Falcons. Então, o Ricardo é um grande amigo. E ele meio que segurou isso daí há quatro anos atrás. E aí, durante a pandemia, perdeu a força. Porque está lá preocupado em começar o e-commerce, entregar e não saber para que lado vai. Aquele negócio todo que a gente falou. E isso foi pesado para todo mundo, né? Então, a gente se afastou. Mas, na volta, aqui voltando, conseguimos, ia mudar a diretoria. E conseguimos eleger uma presidente que tem uma energia ótima, que é a Renata, né? É da Blank Toys, que é aqui em São Paulo. E com o Jaime, que é o esposo dela, que é um cara antiquíssimo do brinquedo. É um dos caras que estava lá atrás, junto com o Sayon, super amigo do Sayon. O Jaime é um cara da história do brinquedo. Que legal. E um cara ótimo. E aí, a Renata trouxe essa força. E eu fiquei de vice-presidente. Porque eu falei... Alguns falaram, pô, mas eu não consigo. Porque eu tenho, né? A distribuidora, eu sou um dos caras que precisa. Eu não tinha saída. Não podia assumir. Mas eu fiquei como vice e falei, pô, pelo menos por estar em São Paulo, consigo estar próximo de reuniões com a Disney, reuniões com a Estrela. O que há aqui em São Paulo, posso dar uma força. Agora, aqui na feira, eu estava aqui numa reunião com a Disney. A LBB estava com a Disney. E na sala, ali na área do Cinesio, da organização da feira. Então, isso fez... E aí, começamos com o plano de expansão, né? Eram 20 sócios. A gente já está com 30 e alguma coisinha. E a Futuristic entrou nesse plano. Isso foi legal, assim, porque de repente, eu vi que começou a entrar mais gente e aquele sangue novo e o pessoal cobrando, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos trazer produto pra gente e tal. Isso é muito bom, né? Você ter essa galera querendo crescer junto ali, né? É, porque o brinquedo é uma coisa que a pessoa acaba se apaixonando. Não é uma coisa que ele lida, assim, meio, ah, tô vendendo, sei lá, qualquer coisa. Não, a pessoa começa a entrar naquele universo, né? Começa a curtir as figuras, tá aqui com o chapulhinho vermelho aqui em cima da mesa, né? Tá com o Sr. Bita ali pendurado, o Homem-Aranha. Você começa... Você tem muita referência da tua infância, dos teus filhos, dos teus sobrinhos. Então, você começa... Eu tô nesse negócio há 30 anos. Eu me formei e vim pra cá. Então, eu vi nesse caminho aí muita gente apaixonada. Por exemplo, citei o Júlio, citei o Ricardo. O negócio vira vida, né? Então, não é uma coisa que dá pra... Que nem a gente vê nos Estados Unidos, não tem mais lojista de brinquedo, né? Acabou, né? Acabou. É só a loja de departamento de supermercado. A própria Toys R Us, que mesmo que não fosse uma loja familiar, uma corporação, sumiu. Então, aqui, a gente teve isso. Tem um movimento que foi até da Mattel, lá no começo, de juntar esse pessoal. De botar todo mundo junto, fazer um Toy Fair, né? O Rodrigo deve ter ouvido falar já agora, nos últimos tempos. Eu já ouvi falar já. Mas lá atrás, há 20 anos atrás, a gente se reunia. Aí eu comecei a conhecer. Falei, pô, o cara pensa igual a mim. O cara em Brasília pensa igual a mim. O cara no Rio Grande do Sul também. Não é uma exclusividade. Tem mais gente igual. Então, a LBB nova, essa, trazendo esses associados novos, traz esse sangue novo de pessoas que se reconhecem como iguais e que estão lutando ali, que têm paixão pelo brinquedo. Porque ninguém está ficando rico com brinquedo. Vai, vamos falar a verdade. Não fica, né? Não fica. É muito sazonal, né? Muitos altos e baixos. Então, tem que ter um certo prazer. Tem que achar um certo prazer. E você entra nas lojas, você vê o prazer das pessoas de fazer as crianças ficarem felizes. De fazer os adultos também saírem felizes, né? Sabe que você está falando isso aí e a gente falou do nome do Sion e eu vou... Vou tocar no nome dele pra falar um negócio que ele falou aqui que é muito importante. Muito importante. O Rodrigo está até emocionado agora. Eu vi o meu sonho mesmo quando eu falo dele. Mas ele falou aqui ontem que a parada não pode só vender brinquedos. E isso é importantíssimo, sabe? Ele falou que enquanto ele queria vender brinquedos, ia ter prejuízo na loja dele. E eu acho que você tem essa essência. A gente vê que você tem. O Ricardo tem. Da Chico. Os outros têm. Mas eu acho que é importante a gente... Não sei se você tem a mesma percepção. Não, você tem, cara. Eu sei que você tem. Mas eu acho que é importante a gente começar a trabalhar isso dentro da LBB, sabe? Pra forçar mesmo, pegar mesmo, levar pra dentro da loja. Eu quero levar isso cada vez mais pra dentro da loja. Porque a gente tem que começar a entender que a gente é prestador de serviço. A gente tem que atender bem a mãe, atender bem o pai, atender bem a criança. Que é quem manda, quem fala, eu quero é isso. Se você tiver lá só pra vender brinquedo, acho que é mais fixo. Aí você não ganha. Quando você tá só pra vender, aí o mercado é cruel. É, e você tira a força disso, né? Eu fiquei emocionado mesmo porque eu lembrei... Eu tenho alguns clientes nesse decorrer desse tempo. Agora eu não fico tanto lá na loja da Barão do Prá, mas... E eu ficava... E eu via, às vezes, você vê que a criança tá doente. A criança tá doente, pô. A criança vai lá depois de sair do hospital. Então ela faz um tratamento de sangue, ela faz um tratamento de leucemia e... É foda. A mãe tá depois, ela tá tendo que dar uma levantada no moleque depois que ele sai do hospital. É, olha o tanto que é importante o trabalho que a gente faz. O cara, o moleque, para naquela gôndola de Hot Wheels, o cara, e... Esquece que tá doente. Fica bem, né, cara? Essa é a importância. Então, assim, cara, e aí depois você fala, porra... Já pensou quando você vê um moleque curado depois? Uhum. Grande agora. Amanhã são os moleques que estão curados. A gente faz parte da história deles, né? Então não dá pra pensar só em lucro. Claro que é uma história fora da curva. Ok? Mas essa mãe até hoje ela me fala isso. O Nino tem 20 anos. E se todos nós, lojistas, e vamos... Assim... Se a gente compartilhar dessa ideia dentro da LBB, todo mundo que estiver lá e começar a bater em cima disso, que eu tô vendo que a gente tá batendo em trazer produto exclusivo. Vamos trazer produto exclusivo pra gente? Vamos se destacar do grande? Vamos destacar ali do... Do generalista, né? Do generalista. Vamos trazer um exclusivo pra gente? Beleza. Bacana. Mas vamos junto. Bater no pé ali do nosso colaborador. Ó, a gente quer que atende assim, assim, assim. Aí, cara... Aí ninguém vai querer ir num generalista mais. Ninguém vai. Não quer comprar online, né? A experiência de ir falar com alguém que passa essa emoção. Tirei a foto com o menino, tratava. Claro, super bem. O que que aconteceu no final das coisas? Mas, assim, a gente precisa fazer o nosso colaborador perceber isso. Ter esse feeling. É criar uma cultura que, em tese, não é tão simples. Porque a gente vive isso. Você se emociona. O Rodrigo vive com ele. A gente... Ele curte. Ele gosta de passar isso. A gente... Já viu. Às vezes, um menino tá chorando lá na loja. Ele vai. O pai não tem, às vezes, condição de levar. Conta isso ao vivo, não, mano. Conta, sim. Fora de sério. Ele vai dar um negócio. Ele dá um negócio e fala assim, não, leva esse aqui pro... É verdade. Eu não aguento, cara. Eu não aguento. E tudo mais. Mas isso aí é uma coisa que a gente vive de cada um. E passar essa cultura, esse sentimento para as pessoas é um pouco mais difícil. E é isso que ele tá falando de bater. Mas aí é uma coisa que tem que estar em todo mundo. Por exemplo, nas cabeças das empresas, que é a cultura só implantada de cima para baixo. A gente faz isso, a gente vive isso. Como passar isso para o colaborador é que é um outro trabalho. E aí dá importância de um grupo, porque um resultado positivo que tem em uma loja, se ele for compartilhado, você consegue fazer isso acontecer de uma forma mais simplificada. Sim, imagina a gente fazer uma cartilinha de boas práticas, o tanto que ia ser legal. Um unido com o outro. Vamos fazer isso, vamos dar o certo para mim, porque você não experimenta. Nós fizemos isso na 25 de março, como 25 de março. Até os anos 80, a ideia é que 25 de março não era uma boa experiência. Nos anos 90, a gente se juntou e começou a falar na imprensa. Meu, aqui tem mais variedade. Não é que aqui tem produto ruim, não. A gente tem contato com todos os fabricantes. Vem aqui, que aqui tem variedade, tem ponta de estoque. Quando um fabricante bom tira de linha, ele vende aqui, então você vai ter produto mais barato também. A gente começou a contar isso na mídia. O que aconteceu? Qual é a fama da 25 de março hoje? Todo mundo quer ir. O Rodrigo falou, é um lugar mágico. Tem muita gente que vive daquilo lá. Então, como é o LBB, é claro, estamos ainda engatinhando, mas a ideia é talvez falar, pessoal, como vamos deixar o colaborador com esse feeling que o Rodrigo tem quando ajuda um pai que a criança está ali e o pai está ali atrapalhado. Ou eu que percebia que o menino estava vindo de um tratamento de câncer. E, assim, coisas básicas, tipo, por exemplo, eu já vi loja que não anota a data de aniversário do moleque. Que é um dado, mano. Que aquilo ali, a gente fala em vários podcasts, dado hoje é petróleo, é ouro, mano. É a nova fama de... Está lá dentro da tua loja. Anota a data de aniversário. No dia você chega lá, põe lá no Excel lá. Quem que faz aniversário hoje? Liga para aquela galera um dia antes. O cara já é cliente seu. O generalista não vai ligar. Vai. E se você ligar, a venda é 50%. Ó, lembrou do meu momento. Ó, ó, eu estou vendo aqui, seu menino está fazendo oito anos e amanhã é o aniversário dele. Já comprou presente? Quer que eu mando para você? Ou, ó, igual o Robertinho falou, tem gente que não gosta que fica ligando mais, né, Robertinho? É, é. Às vezes liga na hora inoportuna. Para, você tem que parar. Manda um WhatsApp. Manda um WhatsApp. Tira foto de uns brinquedinhos ali para a idade. Fala, ó, aniversário do seu menino. O que você acha desses brinquedos aqui? O seu menino gosta de Hot Wheels, não é? Olha aqui, chegou esse. O seu Enerve, chegou isso. Ah, o seu Elol é uma coleção nova. Já estava feito o trabalho. Com Hot Wheels, eu tenho certeza que o Marcelo liga para todo mundo. Coloca no grupo, coloca no Facebook, coloca no Instagram. Hoje ficou um pouco mais fácil, mas teve época que ligava, né? Ainda liga, né? Os meninos ainda mandam WhatsApp, né? Mas é, você simplifica quando você faz isso. Hoje o povo quer a simplicidade. Ele não quer ter que parar e ir lá escolher tudo que tem, porque o mix é grande. Mas você já dá a oportunidade que ela faz, não, manda esses dois para cá, manda essa LOL. Isso também é atender, isso também é dar uma boa experiência para quem está do outro lado. É o que o Rodrigo estava dizendo. Não é só o produto. É você mostrar o produto na hora certa, para a pessoa certa. É. E eu vou falar até mais. Eu vou falar que eu sei que muita gente da LBB está acompanhando aqui agora a gente. E quem não estiver acompanhando vai ver depois. Tanto hoje, ontem, a gente teve aqui entrevistas com várias pessoas. Passou o Thomas da Trek aqui. Isso. Né, Robertinho? E o cara, se você tiver 200, Marcelo, sério mesmo, se você tiver apenas 200 vendas por mês na sua loja, o que é muito pouco, a gente tem muito mais do que isso. Mas se você tiver apenas 200 vendas na sua loja, o programa dele consegue conectar com todas as vendas que você fez, por WhatsApp, por e-mail, pegar a experiência dessa galera e te dar insights. Aonde você está errando, aonde você pode melhorar, o que você pode fazer no atendimento. Só que hoje, ele faz isso com todos os grandes. O pequeno tem que... E ele falou, pode vir, se você tiver só 200, eu faço com você. Aí você pega a Eletrolux, está lá com ele, e vários outros enormes estão lá com ele, só que os pequenos não estão... Ainda não acha que é necessário. Não é necessário. Não é necessário. Uma relação direta com... Isso é incrível. Imagina você pegar a opinião de todos os seus clientes. Mas olha aí, porque ele vai fazer com o seu cliente, lógico, mas quando você está em uma operação dessa, ele consegue te dar informações do mercado de forma geral. E aí você aprende antes de errar. Você percebe isso? Ele não falou isso aqui, mas eu tenho certeza que ele tem potencial para te entregar isso. Sabe, sem antecipar o que as outras pessoas já erraram. Porque ele tem uma visão geral de mercado. E o mercado em si, apesar da particularidade... Precisamos trazer ele, hein, Rodrigo, para dar uma apresentação ali com a Renata. Vamos falar para a LBB. Eu acho que ele veio aqui hoje. Ele deu aqui, não foi não a palestra hoje? Ele deu aqui. Ele era um palestrante aqui. Ele veio palestrar. Mas a gente pode, eu tenho contato dele, a gente pode falar com a galera da LBB, é super importante. Às vezes quem sabe... Rapaz, o senhor... Mas é verdade, vai que fecha um pacotão para o nosso outro lá dentro da LBB, né? É, a gente tem que ser... A associação tem que ser isso, né? A associação tem que ser isso, cara. A gente tem que pensar como os grandes. A ideia de se associar é justamente para concorrer em condição de igualdade com os gigantes, né? É isso, é isso. A gente pode até ser pequeno, mas a gente tem que pensar como os grandes. É isso. E aí você tem uma grande, uma grande vantagem. Por quê? Porque unidos vocês têm a força do grande. Vocês não são grandes, mas vocês estão unidos, vocês têm a mesma força do grande. Mas o poder de modificação do Benor é muito mais rápido. Então vocês vão conseguir ter a força do grande e trabalhar com maior agilidade, muito mais assertividade. É mais fácil modificar um sistemazinho do que um sistema grande, né? A gente já falou sobre isso também, né? Dá para voar, hein? Hoje uma das maiores dificuldades do grande é a mudança. Você pega um generalista gigante, tenta mudar o sistema daquele cara ali. Olha o trabalho que é para você mudar o sistema daquele cara. Não é só você mudar... São anos. É. Dois anos para fazer uma mudança. Um investimento gigante, porque tem funcionário, tem colaborador, tem tudo. Agora, o fato da gente ser menor, a gente sobressai muito nisso aí. A gente consegue mudar muito rápido e melhorar muito rápido. Eu acho que até o resultado que a gente viu ano passado dos especializados ganharem mercado tem a ver com essa facilidade de se adaptar, né? É, com certeza. É isso aí. É isso aí.